Diz de fudê, pivete de fudê, pivete é como um fio mano vamos lá e já tá com muita força no Brasil treco fala sobre armas sobre gangues a gente não tá incentivando nada disso mas vamos mostrar pra ver a reação aí se ele gosta ou não e é isso, vamos pro vídeo então rapaziada, eu vou mostrar a primeira música aqui pra ele, NAVE de Jovem Dex The first song is NAVE Be honest se vocês gostam vamos lá mas 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 não mas 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 então então o que eu acho é 10 10 10 fatos 10 fatos 10 fatos 10 fatos rapaziada vamos ver a reação do gringo em e 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 so quando so no so 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 e Então, você sabe, o vídeo, a gente fala, então é um fato. Você acha que esse é melhor? Como o melhor? Então, todos eles. Não sei, todos eles, mano. Isso é um fato. Então, você é melhor que se concentrar, mano. Então, é um fato. Se você, se você, se você, se você tem um sonho, faça seu sonho bem, certo? Isso é um fato. A Fazer, a Dema falou que não tem como falar que uma só é top, todas, Dema gostou muito. E que é isso mesmo, quando você tem um sonho, você tem que ir atrás Dema pra fazer Dema e conquistar. Fire, de fuder. De fuder. De fuder, mano. From one to ten? Yeah, that's the ten. Ten, ten, ten. Rapaziada, o quarto é Sidoka, não me sinto mal mais. Let's go, bro. Palace, like you could do. Wilder got me going crazy. Hoje eu não me sinto mal mais. Olha, pensa, visse aqui me tarde. Dizem que eu sou mal, mas eu não marco. Dizem que eu sou mal, mas eu não marco. Verão, não me sinto mal mais. Verão, não me sinto mal mais. Pelo menos eu conto que eu morro, né? Eu tô demorando com essa mulher. Eu tô demorando com essa mulher. Justo assim. Justo assim. Dizem que eu não sei, mano. Just subscribe to the channel. From one to ten? Ten? É isso mesmo rapaziada, porque eu não entendo, como eu disse, eu não entendo português, então eu vou ter que avaliar a música mais com o beat, com o flow, entendeu? A batida, assim, me achou muito top, rapaziada, vamos para mais um aí, o gringo está gostando muito, o nome da música é Banco Matui. Banco Matui Banco Matui Banco Matui Banco Matui Então, eu vou falar uma música, é só, sabe, é só a maneira que você está falando, sabe, se você ouvir essa música, então... Ele falou que o jeito que ele está falando, rapaziada, que se você ouvir esse som, tipo, é muito top mesmo. E aí, eu vou ter certeza que você está entendendo. Então, isso é um fato, mano. Então, eu já conheço o que eles estão fazendo. Eu já conheço. 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 Diante da Cidade Actual Die whats. Eu já conheço. Eu já conheço. Vamos lá. vamos ver a mandada acho que gostou não nunca é demais muito sagrado com a prova escondida sobe na madruga nova de quem cai cara de novo da boca sem brincha na 5 vai ser muita pala eu sou a rima do cheio de jovem do meu céuzinho sabe o que é o meu filho vai ser muita pala eu sou a rima do cheio de jovem do meu céuzinho eu sou a rima do meu céu o que você acha? isso é um monte não sei nota 10 jovem do meu cheio eu entendi o que é o que é o beat? o flow então especialmente quando eles falam do jeito que eles estão vivo a favela rapaziada vamos para uma de greg eu venci eu venci eu não sei vamos 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 Eu vou te mostrar o que foi que eu vim E eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar Eu tô aqui Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar o que foi que eu vim E eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar Disseram que nem era pra eu estar aqui Só que eu venci Mano, então pode olhar pra mim Que você sabe que Deus abençoou Tu tensu demais, olha só onde eu tô Pode faquinho de tu Essa é a música, se você for ouvir a música Olha os vídeos que eu vim falando Então ele diz Eu vou comprar uma também Então você tenta fazer o seu sonho Como ele pode ser verdade Ele não tá falando, rapaziada Que quando você vê o vídeo Ele vê a Lamborghini e fala assim Eu vou comprar uma E os amigos não acreditaram, tá entendendo? E ele foi atrás do sonho e conseguiu E tipo, ele achou muito top Fire? Fire De uma vez, né? De fuder, de fuder De fuder Rapaziada, vamos pra última HB20 Monstra de Kralke Let's see, viu? Eu vou comprar um pouco Meu caso virou um relax Meu tempo virou um triplex 7-0 na conta Mano, eu tô relaxado Não viver em time-lapse Olhei de a HB20 mostrar Meu caso virou um relax Meu tempo virou um triplex 7-0 na conta Mano, eu tô relaxado Não viver em time-lapse Olhei de a HB20 mostrar Deixei Minha mãe orgulhosa Meu pai arrependido Eu não sei Ei Vocês não vão me parar Vocês estão só assim no dia Joga, joga, joga o choco E fala, fala, fala pouco Minha sonos aguarda pra mim Por isso que lucrei em dobro Você já sabe, mano Então, check this out That's a That's a fact Cause, like, let me tell you how Cause Depois eu traduz outra That's all, man That's all That's all good, though From 1 to 10 I'm gonna give him, like, 10 10? Yeah Like, for sure For sure So, if you, like, you know If I give you 10 because you work hard for this Like, you deserve it, bro Ele disse que dá 10, rapaziada Com certeza Com certeza, 10 mesmo Say Now he changed his car to a BMW You know Say, BM BM Monstra Monstra So Which one you think is better? Like, the American one? Or Brazil, man? Like, the trap The trap? Oh, my God Fire, man The Brazil Trap, like, you know Yeah, cause you can't understand, like What he's saying, you know Yeah But, like, the beat, the flow is Fire Fire, fire Então, isso é baseado Say, say, say Yeah, fire, bang So, like If you, like, watching this So, subscribe And support Support So, cause that's all You know That's all dream So, they got to keep focus Five Six Salve Salve Rapaziada Rapaziada Aí, tamo junto Então, o vídeo foi esse Ele não falou que o O trap brasileiro também É muito top E... É isso, rapaziada Espero que vocês gostem Esse foi o vídeo Tamo junto É nóis Sim, é nóis É nóis É nóis É nóis Tchau 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 O que é isso?